Aí a galera Vamos gravar mais um pouquinho aí Francisco Beltrão No princípio agora é uma descidinha aí Os avisos aí pra usar o freio motor Aquela dorzinha nas costas já Passamos ali uma entrada que seria da penitenciária De Francisco Beltrão E lá tem uma cidade aí nos fundos Só mais um trechinho por aqui Daí sei lá se é reto Deixa eu te dar um visu aí né Mais 9km De princípio é reto também Tá o aviso ali de 9km Mas só que daí é Acaso que tem uma rotatória ali Só que pelo menos Daí a gente sabe que a rodovia Rende mais aí o negócio Segundo o GPS O GPS aqui Eu tenho mais duas horas e quarenta pela frente Ele é puta que pariu É chão Deixa eu ver que horas são agora 5 para meio dia Vamos ver se eu chego lá por perto Lá para comer alguma coisa Se demorar tudo isso Eu não sei se consigo Realmente Ir nos dois lugares que eu quero Que pelo tipo lá no outro lugar Eu preciso ainda fazer uma caminhada Subir um Fazer uma trilha Não faço nem ideia O tanto que é né E ainda preciso ver qual que é a distância Desse outro ponto Tem que fazer uma limpa nessa fila aí Para render a viagem Senão não vai Vamos pôr daqui O primeiro já Vamos ver Tá vindo o carro Então voltamos Agora é outro caminhão Vamos ver se a outra faixa está livre Meu Não tá não Vamos ver E assim nós vamos indo Com segurança E como eu disse Tentar ser mais ligeiro Que o GPS Que a princípio Primeiramente Estava dando ali Que eu ia demorar 7 horas Para chegar aí No primeiro local Aí que eu quero Aí não dá não É basicamente o dia inteiro Aí E olha só a placona aí Reto é Pato branco Mais um 6km Eu preciso pegar o GPS Ver bem certinho Para onde eu vou Aí ó Francisco Beltrão também Acesso secundário Cidade bem grande Pelo menos a extensão Territorial Que eu me refiro Que faz tempo Que estou caminhando Nessa estrada Nessa Nessa cidade Agora vai Vamos ver se é para lá mesmo Aí é o Guarapuava Ponta Grossa Curitiba Também Dá para ir Nessa direção Agora sim Meio dia Em ponto Mais 4km Aqui reto Vamos indo Então O que não falta É caminhão E nas rodovias Também Hora de segurar Aquele radar Então bora lá galera Depois eu gravo Para vocês Aí Outro trecho Aí a galera Estamos entre as divisas De estado Paraná Agora Santa Catarina A igreja Ali Nós vamos para lá Tudo asfaltado Aí Parece bem bonitinha A cidade Paraná Paraná Agora De certo Cheio Das Quebradinhas Vamos indo Devagarzão Olhando GPS GPS Empresa gigante Aí E olha só Galera Aonde eu estou Como diz Não vou falar Para vocês Aonde eu estou Porque eu também Não sei Mas Apreciem A paisagem Né Muito top E chegamos Estamos aí Numa cidade Eita A lombadinha Lombadinha Tamanso Esses Bagulhinho Aqui Aqui é a cidade De Galvão Tinha lido a placa Ali da prefeitura De Galvão Né Mas Fiquei Nunca ouvi Esse nome Falta 40km Falta 40km Ainda bem Agora falta pouquinho Daí vou fazer Minha primeira parada Para descanso Já estou Algumas horas Em cima da moto Agora é uma hora Estou sem internet Por enquanto GPS Aí Está no modo Offline Esperar um pouquinho Daqui a pouco Ele Aí Já apareceu Agora Mais 6km Daí eu viro Para SCC 482 Deixa eu ver Se vai mudar 5.9km Então vamos lá Daqui 5km Em 1.277km Galvão Então bora Acelerar Mais um pouquinho Aí Com essa Vista E ali Uma casa Aí também Nova Pelo tipo Só uma parte Nova